Deus cercou-a de cuidados e instruindo. Guardou-a como a pupilha dos seus olhos. Ele abriu suas asas como águia e em cima de seus ombros a levou. E só Ele, o Senhor, foi o seu guia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao nosso Cristo. Essa Santa Missa nós vamos celebrar por todas as pessoas que estão assistindo através da TV Arautos nesse momento. Por todas aquelas que nas redes sociais, Facebook, Twitter, as demais redes sociais estão colocando suas intenções. Santa Igreja comemora hoje a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja. Vamos por, por todos que agonizam, vamos pedir a Santa Teresinha, por todas as pessoas que estão nos hospitais. Vamos pedir ainda pelas santas almas que estão no purgatório. Também, especialmente por Ana Vian, que amanhã faz uma operação, Maria de Lourdes, Ivani, dona Sandra, que acompanha sempre a nossa missa. E também, vamos por, especialmente por terra de missões, que Santa Teresinha, patrona também das terras de mansões. E, sobretudo, um dos Arautos do Evangelho tem missões, África do Sul, Moçambique, Ruanda, Camarões. E pelas irmãs dos Arautos do Evangelho estão hoje aqui no estúdio participando dessa Santa Missa. Agora vamos rezar o nosso ato penitencial pedindo a Deus perdão por nossas culpas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos menselos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e ambições, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós? Senhor, tem de piedade de nós? Cristo, tem de piedade de nós? Cristo, tem de piedade de nós? Senhor, tem de piedade de nós? Senhor, tem de piedade de nós? Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes no caminho de Santa Teresinha, para que, por sua intercessão, nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro de Neemias Naqueles dias, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça que fica de fronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia escrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei, diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de fronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presa dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras, bendice o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos, Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. E Neemias disse-lhes, Ide para vossas casas, e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo, Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros, e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que tinham sido explicadas. Palavra do Senhor Graças a Deus Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e credo no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Felizmente, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a você. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Este vos envio como cordeiros para o meio de roupas. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não comprometeis ninguém pelo caminho. Em qualquer caso em que entrardes, Dizei primeiro, A paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, A vossa paz repouserá sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, Porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fortes bem recebidos, Comei dos que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fortes bem recebidos, Saindo pelas ruas, dizei, Até a poeira da vossa cidade que se apegou aos meus pés, Sacudimos contra vós. No entanto, Sabi que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, Que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor, Do que essa cidade. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. O Evangelho de hoje nos ensina, Nosso Senhor Jesus Cristo, As palavras do Evangelista Lucas, Nos ensina que nós devemos fazer apostolado, Pregar o Evangelho, Aonde estivermos, E seja quem for. Todo batizado tem essa obrigação de sair pelo mundo, Pregando o Evangelho. Podíamos dizer só missionários, Podíamos dizer só padres, Não. Todos batizados devem ter esse cuidado, Mais do que o cuidado, Esse amor de pregar a palavra de Deus, Através do Evangelho. Nós temos exemplo no dia de hoje, E esses exemplos se fazem através de uma santa, De uma menina, De uma jovem, Chamada Terezinha do Menino Jesus. Santa Tereza do Menino Jesus, Doutora da Igreja. Nós podíamos aqui passar, Passarmos horas e horas, Tratando sobre sua vida, Sobre seus exemplos, Sobre esse amor, Que a inflamava, Especialmente, Na devoção, Do Menino Jesus. Era uma camelita, Mas nós vamos escolher para hoje, Um fato, Da sua vida, Quase, Na sua segunda infância. E esse fato, Foi um presente de Natal, Que ela pediu. E qual foi esse presente de Natal? Havia, Na sua época, Ela sabia isso através dos jornais, Através do seu pai. Ela sabia que havia um bandido, Um assassino, Um homem muito mau, Que havia matado duas mulheres, E uma criança. Seu nome era Henrique Pranzini. E Santa Terezinha começou a rezar, Por esse assassino, Por esse homem, Para que se convertesse. Ele tinha sido condenado, A pena de morte. E naquela época, Na França, A pena de morte se fazia, Através da guilhotina. A famosa guilhotina, Que tantas vezes, Foi utilizada, Durante a Revolução Francesa. Mas, Ela pediu ao Menino Jesus, Dizendo, Eu quero uma graça de Natal. Eu quero que vós, Me deis um sinal, Que esse homem, Esse homem, Esse assassino, Se arrependa. E que esse homem, Dê um sinal, Que se arrependeu. E, Marcada a data, Para a pena de morte, Pranzini foi levado, Até o local, Onde ele, Depositaria, Seu pescoço, Para ser cortado, Pela guilhotina. Estava, E, 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 Quando chegou, E, E, Percebeu a graça da conversão. Pediu perdão, foi absolvido pelo padre e certamente nosso senhor o acolheu nos seus braços numa outra vida. Quando a pequena Teresinha, já no Natal, soube pelos jornais que esse homem tinha feito isso, ela disse, esse foi o meu primeiro filho espiritual. Ela conseguiu de Deus essa graça de conversão de um pecador. Ela estava fazendo, pequena ainda, na sua casa em Lisieux, ela estava fazendo o que nosso senhor mandou aos setenta e dois discípulos, pregando, indo para frente. Outra graça de Natal que ela recebeu. Seu pai, Vansão, Matão Vansão, ele era muito cuidadoso nas noites de Natal. E Santa Teresinha tinha uma alegria muito grande de encontrar os seus sapatos cheios de presentes e de guloseimas, uma tradição antiga em países católicos. E nessa noite de Natal, depois da missa de Natal, eles foram todos, voltaram para a Ligia, voltaram para casa. E ela estava na escada que dava esse salão de árvores de Natal, toda enfeitada, os presentes. E seu pai não percebeu que ela estava num patamar da escada. E disse a uma outra filha, até quando Teresinha vai continuar criança? Ela já cresceu para que nós tenhamos que fazer essa festa, que é uma festa para crianças. Quando ela percebeu isso, ela, com uma alma muito infantil, muito delicada, se pôs a chorar sem que o pai soubesse. E isso, aparece a irmã Celina, que a abraça e ela diz para ele, não, não, não me toque. Enxuga as lágrimas e disse, Celina, não faça isso, o papai vai ficar muito descontente vendo que você está chorando. E ela desce as escadarias rindo e alegre. Ela se conseguiu controlar. E Santa Teresinha nos confidencia a partir daí e disse, eu nunca mais soltei uma lágrima na minha vida. Eu tornei-me uma guerreira de criança que eu era. O menino Jesus deu-me a graça do Natal. A guerreira que seria santa depois de doutora da igreja. Vamos pedir muito especialmente a ela que nos faça como ela ter esse amor a nosso Senhor Jesus Cristo e que nós também possamos, onde estivermos, evangelizarmos, sermos nós mesmos outros Cristos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamar-nos as vossas maravilhas em Santa Teresina. Assim, como vos agradou por seus méritos, também vos agrade o nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. E celebrar a vossa admirável providência, os santos e santas que se consagraram a Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles jamais novamente os féis a santidade original e a experimentarás, já que na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só vós. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas levam a mão-nos que vieram aos povos. Afim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e o Senhor nosso. Santificai-nos o ferido ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da semana, ele tomou o cássio em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, bendito Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos são nasses dignos de estar aqui na vossa presença, e você vir. Recebemos, Senhor, a vossa obra. E nós nos explicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Ou seja, nosso e seu corpo, num só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Odilo, nosso Superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acordei-vos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade em todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Seremos o convívio dos seletos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo a vossa vontade, a paz, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, santo o Senhor, por meio de Deus, que dirás o pecado do mundo, tem de verdade de nós. O amor de Deus, que dirás o pecado do mundo, tem de verdade de nós. O amor de Deus, que dirás o pecado do mundo, dai-lhe segundo a paz. Revises os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entre-te em minha morada, mas dizem uma palavra, serei salvo. Senhor, eu não sou digno delock. Senhor, o meu amor de Deus à fine procreito do mundo. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençamos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. E dê paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, mãe admirável de Deus, Filho Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, esposa filha dileta de Deus, Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Salve Rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, para damos degradados, filhos de erva A vós, suspiramos gemendo e chorado Neste árvore de lágrimas E após a divulgada nossa, esses vossos olhos Misericordiosos a nós provei E depois deste besteu, mostrarai-lhes Jesus O bendita é o fruto de vosso ventre Ó clamente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Precisamos digna para alcançar as promessas de Cristo Oremos, Deus, refugio e fortaleza nossa A Santa Mãe de Igreja Por Cristo nosso Senhor Amém São Miguel Arcanjo E defendermos o combate Sem nossa proteção Contra os invustos e silatos E demônio Sobre Júbideus Instantemente Opedimos E vós, Príncipe da Milícia Celeste Pelo divino poder Que está em grana A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora de Fátima. Tende piedade de nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora de Fátima.